Se vocês ainda não sabem, dia 19 de outubro é o aniversário desta pessoa, estará fazendo 18 anos. A festa mesmo, tá por vir. Antes de mais nada, se vocês estão vendo esse vídeo, corram lá no canal e se inscrevam. Pérolas do Ricardo está cheio de vídeos esperando vocês. Então corra lá e dá uma olhadinha, tá bom? Eu vou continuar me arrumando e a gente se vê lá no restaurante quando eu estiver chegando. Eu faço vídeo pra vocês, tá bom? Então gente, estamos aqui no centro já de Bristo. A caminho do restaurante, tem soma de abril, verão desse país, já foi. Gente, olha, já olha, comemoração. Mulherada toda bonita, né? Fica muito bonita não, porque é meu vídeo. Eu tenho gravado em vídeo pra cá. Olha lá, olha o pratinho, ela vai puxando de ladinho. O que que acontece? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que isso aqui? O que que é isso aqui? Eu não como. O que que é isso aqui? Pra onde que eu sou? Pra onde que isso vai? Pra onde que isso vai? Eu não como. Ela tem mania. Eu sou a dispensar de comer o engordinho quino. Eu não acho. Para que o meu marido tá batendo a tua. Por favor. Odeio mulher que quer confete. Gente, homem eu entendo, entendeu? Porque assim, né? Agora mulher, não? Ela, ai, eu tô gorda. Tá, tá bom. Tá que maldita. Tá gorda. Se a gente chama de bonita, não acredita, tá gorda sim. Tá feia, eu tô horrível. Tá feia, tá feia. Você tá bem, meu amor? Olha como ela é linda, gente. Fala pra essa mulher ficar feia, pelo amor de Deus. E eu? Não tem como. Passar. Olha, a beleza. A beleza, a beleza não. A beleza olhou pra gente e falou não. E a festa, estamos nos preparando psicologicamente? Amor, total. Já começou, já, esquenta. A gente tá comendo agora pra ver o que você sabe, ver semana que vem. Tem gente comendo a comemorar no começo do mês. Hoje é o Sólidos, a gente tá fazendo a festa do Sólidos. Sólidos. Depois é a festa dos Líquidos. Literalmente. A Viviane não vai conseguir pegar o salmão dela. É que o meu peito tá tampado. Hã? É que o meu peito tá tampado. Ah, é verdade, ela vem secretário. Ganha que fala, roupa é a alma do negócio. Você não vem montada. É nada. De teta. Por isso que viado não pega nada de graça. A gente não ganha nada de graça. Só mulher. Olha só. Tem gente. Olha só, gente. Ai, que cheiro gostoso. É mulher me cheirando, é mulher passando a mão, a outra me desejando ali, ó. Não, não vou me desejando. Não, deixa aí. Ela tá falando naquela ali, ó. Ela tá amarrada. Não passa assim. Passa no seu excesso com essa coisa. Tava falando naquela lá, pra cá. Ela gosta dos seus dotes. Ah lá, ela gosta dos seus dotes. Tá me chamando de cozinheira, gente. Ai, graças a Deus. Não faz um cabelo, não faz uma maquiagem, não faz cozinhar. Todos querendo comer, olha lá, olha. A galera está super linda. E super animada. O que é o mais importante. A gente vai fazer uma revisão dos nossos pratos. Então tá aqui o meu prato. Um abacaxizinho básico, né? O meu também. Um abacaxizinho básico. Meu gatinho. Essa é a minha comida, gente. Olha lá. Diet, fitness. Aham. Tem uma coisa mais. Ok, olha lá. A Davi vir também, porque a gente tá fazendo a mesma dieta. Mas aí a gente olha aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Esses dois pratos é dela. Olha lá a outra, Renata, também. Não. O que é isso? Dois pratos é de quente? Tô meio perdida. Vídeo é meu, vídeo é meu. Para. Ela não... Vídeo é meu. Vídeo é meu. Mostra pra ele! Primeiro você tem que mostrar! Cadê? Deixa a euroscetta ai? Excelente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Simon? Wow! O que é isso? Tá uma mordida ali, você não vai ver. O que é isso? Gente, acabou. Festa. Sobramos nós dois. Gente, olha onde tudo começou. Pera aí, cadê? Olha lá, a Rainha Embargo. Manda beijo pros súditos. Ela começou aqui, ela era a Rainha Embargo. Miss Embargo. Miss Embargo. A Gabriela tá nervosa aqui, porque o domingo tá com cara de domingo. Ela não tá gostando. Tô muito com cara de domingo. Isso. Tô tendo força pra fazer isso. Você acha, gente? Domingo com cara de domingo. Onde já se viu? Gente, que vocês tenham aproveitado o domingo de vocês como a gente. Tô bonito, né? A gente não tá, não tá. Não, ainda não, mas a gente tá focando bem assim. A gente tá focando. Gente, o almoço acabou. Acabaram de me deixar aqui. Podre de cansado, ó. Lembrando que se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Corre lá em Pérolas do Ricardo. Tá cheio de vídeo lá esperando vocês. E eu vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo. Au! Bye! Pra casa. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!